Qual computador você escolheria para o seu dia a dia? Para os seus gamers que falam de amor, para editar um vídeo, para fotos, para navegar pela internet. O que você escolheria para você? Um notebook da Apple ou um notebook da Alienware? O que você escolheria? Eu comprei esses dois aqui e eu vou fazer esse vídeo bem diferentinho para vocês. Porque essas são duas coisas que eu costumo usar no cotidiano. São dois aparelhos que eu uso sempre. E aqui eu vou dar a minha opinião de consumidor. É verdade que existem diversos outros canais de tecnologia que são muito melhores do que o trabalho que eu vou fazer aqui falando de computador. Eles vão fazer aqui o teste de hardware, não sei das quantas. Aqui eu simplesmente vou dar a minha opinião como consumidor entre essas duas coisas. E é justamente por isso que você está clicando, para ouvir a minha opinião e também para não ser corno, manso da pior espécie. É por isso que você clicou no gostinha, no like. Na verdade, você clicou, né? Ou não? Ou não? Muito bem. Eu vou falar a respeito desses dois aparelhos que eu uso diariamente. Quem falava notebook era o meu pai. Mas por que você está falando notebook? Não é mais fácil falar notebook? Mas, meu filho, a pronúncia correta é notebook. Então, está bem. Muito bem. Este notebook aqui, eu comprei em 2022, por volta de abril. Tentei comprar na melhor configuração possível. Quando fiz aquela viagem para Orlando. Vocês se lembram que o médico falou, olha, se você continuar nessa troada aí no canal, você passa muita raiva, né? Com esses cão todos linchendo o saco a todo momento, você vai morrer. Você vai cair seco com as canelas tiradas para cima. É melhor você ir abraçar o Mickey e o Pateto antes que você caia, né? Duro no chão. Aí eu falei, fui. Não adiantou nada abraçar o Mickey e o Pateto. Mas eu comprei esta desgrama aqui, achando que ia me dar bem, né? Este aqui é um X15 R1. Na época, na melhor configuração possível. Com a placa de vídeo dedicada. 30, 30, 80 ou 30, 70. Depois a gente vê no DX de águia dele aqui, né? De vídeo. E aí o meu propósito ao comprar isso daqui. É que fosse uma máquina que me ajudasse a editar quando eu não estivesse em casa. Quando eu estivesse viajando, fazendo qualquer coisa assim. Editar os vídeos. Vejam que ele é todo fresquinho, né? Tem aqui o tecladinho coloridinho para vocês. E você escolhe diversas cores, né? Não! Você escolhe a cor da cabecinha do alien. E aqui atrás você escolhe também que cor que você vai colocar. Mas isso não interessava para mim. Interessava se ele editava os vídeos com a velocidade que eu necessito para entregar para vocês meio-dia quando vocês estão servando o bucho. E todos vocês conhecem a história. Quando nós estávamos fazendo gameplay de God of War. Estava levando 50 minutos de renda. Não ia chegar no prazo nem fudendo. Quando o Vini chega aqui com o M1 Max Air. Um notebookzinho bem... Bem pequitinho, né? Bem pequenininho. Eu falei... Esta porra aí lá vai renderizar, Vini. Você está ficando é doido. Está aqui eu com o meu alien. É poderoso. Aqui ligado na tomada. O bicho... Com a placa de vídeo dedicada. Fazendo a renderização. Você não vai conseguir gastar porra nem fudendo. Resultado. Este aqui ia renderizar em 50 minutos. E o Mac do Vini em 5. 5 minutos. Um vídeo de 50 minutos. Eu falei... Rapaz. Que porra é essa? Gastei uma grana fodida nesta merda. Né? E não está servindo. Calma que eu vou terminar a história. Porque hoje ele me serve bastante. Tá? E aí eu saí para comprar este daqui. Que é um MacBook. Né? Um M1 Pro Max. Naquele dia mesmo. Na época era o melhor que tinha também. Da Apple. E... No primeiro dia eu passei a raiva fodida com este daqui. Contei no vídeo no canal. Porque eu não sabia mexer. O cara sai do Windows. Vai para o Mac. Não sabe mexer. Parece um idiota. Tentando fazer qualquer coisa aqui. Mas hoje é um notebook que me atende muito bem. E eu vou falar a respeito das minhas impressões com eles. Tá? Este é um notebook. Se você liga ele na bateria. Se você está só mexendo na internet. Ele vai durar três dias de bateria. Três dias. Você fica aqui só na internet vendo alguma coisa. Se você fizer trabalhos pesados. Como uma edição de vídeo. Uma renderização. Estou só falando na bateria. Não na tomada. O bicho vai durar o dia inteiro. Às vezes dois dias ele dura. Você editando. Fazendo tudo no computador. É impressionante. Quando você pega um bicho desse aqui. E você vai usar ele na tomada. Principalmente usar ele em Wersh. Remova qualquer coisa. E bloqueie a sua câmera. Está tentando me identificar aqui. Este daqui. Não consegue durar na bateria. Uma hora e meia. Isso você fazendo coisas leves. Só aqui na internet. Vendo alguma coisa. Se você colocar um gameless. E se for um gameless que fala de amor. Ele não dura 30 minutos cara. Na bateria. E é um barulho infernal. Porque este bicho aqui faz muito barulho. Quando está ligado na tomada. E está rodando um gameless. Ele. As ventoinhas truando. Tá. A tela. Quando você fala de cor. E de aspecto da tela. Mas o Apple dá um pau nisso daqui. Que você não tem noção. Coloca. Eu vou colocar aqui. Um do lado do outro. Não é possível você ver. Porque é uma filmagem de celular. Além da tela do Apple. Os dois são de 15 polegadas. Mas a tela do Apple ser maior. Na parte de baixo. Tá. Então as cores que ele consegue reproduzir. No notebook da Apple. É uma coisa de outro mundo. Veja. Eu não gosto da marca da maçã não. Eu acho que é a marca. É. De gente muito fresca. E que quer aparecer. Parecer que tem dinheiro. E eu acho isso uma grande bosta. Tá. Eu acho isso realmente uma grande bosta. Só que de fato. Para o meu propósito de trabalho. Funciona. Este daqui já não. Mas eu uso bastante. Vou dizer como. Então ele tem isso. A tela é pior. O gerenciamento de energia. É infinitamente pior. É muito barulhento. Eu nunca ouvi esse médico. Fazendo um barulho de ventoinha. Nunca. Ele tem. Mas eu nunca ouvi fazendo. Nunca nem precisou ligar. Tá. Mesmo editando vídeo. Fazendo. Usando o talo. O som. Se você comparar o som. Lógico que o som no notebook. Sempre vai ser uma bosta. Mas se você compara o som disso daqui. Com o do Mac. É ridícula a diferença. O Mac é infinitamente. Mais. Mais poderoso. Melhor. Entendeu? Mais encorpado. Esse daqui você vê os agudos. Todos distorcidos. Os graves. Todos distorcidos. Aquela. Negócio de somzinho. Eu nem sei como é que eles tiram esse som. Na Apple. Fora que. O material. Quando você vê essas luzinhas piscantes aqui. Eles conseguem adquirir essas luzinhas piscantes. Através de um software. Chamado. Ó. Já tá começando. Tão ouvindo? Já tá a porra da ventoinha. Isso aqui fica muito mais alto que isso. Mas muito mais alto. Muito bem. Você consegue controlar essas luzinhas? Porque eu quero ver. Eu lembro meu irmão quando ele tava vendendo o cooler dele. O cooler. Do computador. E aí o comprador chegou e falou assim. Mas ele é RGB? Aí ele respondeu. Não. É de macho mesmo esse aqui. Tá? Que RGB o que? Que RGB? Que corzinhas aparecendo no meu computador. Cores diferentes. Coisa idiota. Muito bem. Esse aqui. Tem um command center. Que é Alienware command center. Mas o que buga esta merda? Você não tem noção. Foi feito pra não funcionar. É uma gambiarra que eles instalaram por cima do Windows. Buga direto. Né? Mas muito bem. Ele tem essas corzinhas diferentes aí pra você escolher. Só que o material, cara. É uma merda. Olha como fica encardido. Né? Este branco aqui. Esse cara. Ah, vou fazer um negócio chique. Negócio branco. Olha como fica encardido. E não tem o que você fazer. Não tem o que você faça. Para tirar este encardido da porra do notebook. Não tem. Você passa lá um produto pra empacar. Limpar plásticos automotivos. Não tem jeito. Passa a esponjinha mágica. Não tem jeito. Ele tá sempre encardido. Imundo. Quando você vê o Macbook, é diferente. Os materiais, cara. Eu não sei se você quer alumínio. Eu não sei que porra que é. Mas é outra coisa. Quando você vê as cores no teclado. Não é a cor. É a vermelhinha. É a cor que te atende e acabou. Sem frescura e foda-se. Tá ali aceso pra você no escuro não ficar que nem uma mariposa tacando a cabeça no teclado. É isso. E aí os caras fizeram. Esse aqui. Novamente. É um X15R1. Não tem isso aqui no Brasil. A Dell aqui no Brasil produziu um outro. Acho que é o M15. Que são com materiais mais vagabundos. Porque eles acham que o brasileiro tem que pegar só o lixo. E aí vendem caro. Vem praticamente no mesmo preço desse daqui. Só com materiais muito vagabundos. E aí é preto. Pelo menos no encard. Mas o que você tem de vagabundeza do material é infinitamente maior. A Dell sacaneando também. Então no que diz respeito a materiais. No que diz respeito a som. No que diz respeito a edição e tal. Isso aqui é infinitamente melhor. Não tem nem comparação. Gerenciamento de energia, bateria. Não tem nem comparação. E me dói falar isso porque. Como eu falei. Eu acho que a marca da maçã é uma marca de gente. Muito desgraçada. Que só quer aparecer. Agora. Este daqui. É pra gameless. Gameless que falam de amor. Não porque ele é muito melhor nisso. Porque se você. O Baldur's Gate. Ele ainda vai sair pra Mac. Tá. E quando você roda o Baldur's Gate. Nisso daqui. Compara com Alienware. Ele é infinitamente melhor no Mac. Mas. Ah. O Mac não tá nem aí pra gameless. Então todo o resto que você queira jogar. Tem que ser um negócio desse aqui. Então se o seu notebook. É para jogos. Tem que ser Alienware. Tem que ser um notebook gameless. Para gamers. Gamers. Tem que ser um notebook desse daqui. Fica um barulho insuportável. É quente para um caralho. Você não consegue colocar isso na sua laptop. Que laptop o caralho. Você não consegue colocar isso aqui na sua perna. Nem fudendo. Eu tive que colocar. Comprar. Vamos mostrar pra vocês. Tive que comprar um colchãozinho. Pra colocar ele em cima. Se eu quiser jogar alguma coisa. Porque é muito quente. Você não coloca o dedo aqui. Três segundos. Que ele queima teu dedo. Não é brincadeira. Tá. Queima mesmo. Então. Para gameless. Isso aqui. Se você quer um notebook. E não um desktop. É a melhor coisa que tem. Não compra um videogame mesmo. Vai pra puta do que pariu. Mas enfim. Se você quer um notebook. Para gameless. É esse. Agora tem que se falar também. Da fonte disso daqui. Que é um mondongo gigantesco. Que não tem muita distância. E você tem que andar com ele. Por lá e pra cá. Queima pra cacete. Você não tem que colocar no seu colo. Você tem que colocar. Ou numa almofadinha. Ou em cima da mesa mesmo. Porque senão ele vai lhe queimar. Não tem um cão que aguente isso daqui. Em cima da perna. E roda os jogos relativamente bem. No Doom Eternal. Aí eu consigo. 70 FPS. Tudo no. No ultra. É. No máximo possível. O Starfield. Eu testei nessa bosta aqui. Fica bugado. Cai pra cacete. Mas é porque o Starfield. É um jogo de merda. Muito mal. Otimizado. Agora. Como eu falei. Se você pegar o Baldur's Gate. Ou Early Access. Ainda não lançou pra Mac. A versão definitiva. E você experimenta. Nesse. E no Apple. Você nunca mais quer. Ver um Alienware. E você deseja. Que todo tipo de jogo. Fosse importado pra Apple. De verdade. De verdade. Tá. Eu vou colocar os dois ligados aí. E colocar. Um game. Ele rodando. Só pra vocês vejam. O. O barulho da aventurinha. Esse aqui não tem games. Então isso aqui é pra trabalho mesmo. Cara. Edição de vídeo. É. Edição de áudio. Se você vai rodar aqui. Um Logic. Alguma coisa do tipo. Se você vai rodar um Final Cut. Esse aqui. É pra isso. Mais do que isso. Ele não faz. É pra trabalho. É pra trabalho. Não é pra você. Aí. Sair descoladinho. De maçãzinha. Não. Seu fresco. Tá. É pra trampo. É trabalho. E esse aqui. É pra game. Você vai passar uma experiência horrível. Horrível. Um som ruim. Uma tela de merda. Caro pra cacete. Esquentando que só a porra. Com a bateria mondronguenta. Que você tem que levar pra um canto e pro outro. Tá. Mas você vai jogar uns gameless. Então uso esse daqui hoje. Eu ia até vender. Eu falei. Vini. Eu não tô fazendo mais nada com esta porra. Aqui. Tá servindo só com peso de papel pra mim. Eu vou vender esta merda. O cara. Eu não vendi não. Porque. Primeiro. Tu não tá precisando do dinheiro. E tu vai vender por uma merreca. Né. Que é o que o povo quer pagar. Então joga uns games. Eu falei. Então eu vou jogar games. Aí instalei o Doom. Achei uma maravilha. Puta merda. É muito diferente jogar Doom no computador. Do que jogar no videogame. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Aquele controle patético lá. Doom é teclado e mouse. Você se sente aqui. Só matando demônios. Cacodema. Porra toda. Não parece uma. Na minha frente eu mato. Eu mato. Tá. Então. Doom. Instalei também City Skylines. Pô. Cara. Que jogo fantástico. Que jogo incrível. Instalei. O Starfield. Foi aquela decepção de merda. Baldur's Gate. Eu zerei aqui. Tá bom. Rodou muito bem. No começo. Ele tava dando. No começo eu não conseguia jogar nem fudendo o Baldur's Gate. A verdade é essa. Ele caía. A cada. Sei lá. Trinta minutos de jogo. Caía. Mas é por quê? Porque o Windows tava todo corrompido. Fudido. Essa merda aqui. Os próprios softwares que eles pedem pra você instalar aqui. Ou não funcionam. Que é o software da Dell. Da Alienware. Command Center. Killer Command. Só servem pra fuder a sua máquina. Pra corromper o seu Windows fodidamente. Aí quando você vai tentar rodar um negócio. Não teve jeito. Quando eu restaurei todo o sistema. Por causa dessas bostas de LED RGB. Né. Que era as luzinhas aparecendo. Outro dia vi o camarada. O canal bom dele. Tá. Não tô zoando o canal dele não. Fazendo um computador pro Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Vocês viram? O computador é cheio de luzinha. Aqui. O que faz aqui? Olha só. Agora que você vê. Foda-se. Foda. Foda-se. Você vai ficar vendo luzinha de computador. Isso é uma geração. Cara. Que não presta. Isso é uma geração. Que é só debaixo de peia mesmo. Luzinha de computador. Computador de mais de 100 mil. Porque tem luzinha. A luzinha do canto. Se você clica aqui. Você vê suas conquistas. Ronaldo. E Ronaldo Fenômeno. Puta. Verda. Gordão pra caralho. É. Nossa. Que da hora. Nossa conquista. Ai. Se fuder. Muito bem. É isso daí. Eu vou mostrar os dois ligados lado a lado. E mostrar aí o que que eles são. Tá bom? Aguenta aí. Muito bem. Aqui estão os dois computadores lado a lado. Primeira coisa que vocês podem perceber. É que a tela do Mac é maior. Mesmo os dois sendo 15 polegadas. A tela do Mac ela preenche lá de cima até lá embaixo. E aqui ele corta pra dizer. Alienware. Uau. I don't believe it. It's an alienware. Uau. Tá aí. E os LEDs toscos aqui. Eu coloquei vermelho. Porque se você coloca qualquer outra cor, meu irmão. À noite isso aqui incomoda demais o olho. Né? E a bateria do Apple é esta aqui. Que eles cobram um rim. Pra que você compre. Né? E o outro é este mondrongão gigantesco. Que você vê. Eu vou chegar até lá. Tem que ter que colocar. Porque senão acaba a bateria rapidamente. E mal feito, hein? Vejam que eu coloquei aqui dois enforca-gatos. Porque o cabo já vem soltando aqui. Que você tem que usar. Carregar ela pra tudo quanto é canto. Então eu tive que colocar dois enforca-gatos aqui. E você paga também. Um absurdo. E o negócio é dessa qualidade. Aí. Pesada a bateria também. Que esquenta para um cacete. As configurações deste computador são as seguintes. Está aqui o DXDiag dele. Ele é um Windows 11. Que é uma porcaria. Né? É um Intel Core da 11ª geração. Com 16 GB de RAM. E ele está rodando com uma RTX 3070. E quando eu aproximo. Vejam a qualidade da... Eu não sei se é possível ver no celular. Mas a qualidade da tela de um e de outro. Não tem comparação. Eu vou falar pra vocês. Não tem comparação a tela de um Apple com a tela de qualquer outro PC. Não tem comparação. Tá? Bom. Agora. Este aqui é um notebook para gameless. Para gameless. Então eu vou colocar aqui um Doom. Para vocês verem como é que está rodando. E este daqui não roda porra nenhuma. Porque não tem jogo para Mac. Rodava lá o Baldur's Gate. Que eu já desinstalei. Rodava bem. Mas não roda porra nenhuma. É só edição de vídeo mesmo. E acabou. Então vamos colocar aqui um gameless. Muito bem. Está aqui o Doom. Roda um tanto de cento e poucos FPS. Não dá para jogar e segurar o celular ao mesmo tempo. Mas roda bem. É legal. É um jogo bem legal. Morre demônio. Um pano de filha da puta. Isso aqui não vai me f***. Olha o fogo em você. Será que eu vivo? Não. 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 Pode me matar. Pronto. Deu. Morreu. Mais um zumbizinho. Foi nesse ele também. Morri pelo zumbizinho. Mas é isso. Esse é um jogo. É um computador para gamers. Para esse tipo de coisa. E esse aqui é um para trabalho. Eu sei. Foi um review bem tosco. Mas é uma opinião sincera. De quem é dono dos aparelhos. E não que recebe aparelhos para fazer seus reviews. É isso aí. Ah sim. E olhem o barulho da ventoinha. Meu irmão. É muito barulho que você que faz. É muito barulho. E vai ficar quente, hein? Porque você não consegue colocar nem a mão aqui do lado. Porque você se queima. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Esse aqui eu nunca vi nem ligando a ventoinha. Como é que é a história aqui no Mac? Veja. Ele está com 46% de bateria. Já não carrega há dois dias. Com um clique mandei os vídeos do celular para o notebook. Transferiu super rápido. Eu clico aqui. Arrasto. Jogo um final cut. Pronto. Já está aqui. Coloca um as lower third. Os abestados rir das besteiras. O dinossaurinho. O mestre do socialismo aqui. Pronto. Acabou. Coloca o logo no vídeo. Exporta e já era. E aí dois segundos já está lá. E não tem problema nenhum. Já clica aqui. Exportar. Pronto. Está aí o vídeo de hoje. Macbook Next. Acabou-se. Muito bem. É isso daí. E vai ser rápido. Esse foi um vídeo que deu quanto? 17 minutos. Está aqui o sharing dele. Que é bem rápido. Em cinco minutinhos. Perdão. Em cinco minutinhos ele já terminou. E mandou isso aí para a internet. Acabou. E mandou-se.